E salve galera, aqui é o Fagner do Cláudio de Top Games, trazendo mais um vídeo de COD Mobile pra vocês galera, hoje mano, eu resolvi fazer a compra do passe de batalha, muita gente me recomendou, disse que valia muito a pena e enfim cara, eu decidi tá comprando ele aqui assim cara, e realmente mano, vale muito a pena, porque cara, ele se auto recompra por exemplo, no próximo passe de batalha eu já vou poder tá comprando sem precisar gastar nem um centavo, ou seja, tudo que eu gastei pra comprar o passe de batalha, ele devolveu o interesse pra me fazer a compra já do próximo, então mano, achei isso muito incrível, tu não precisa tá toda a vida gastando, 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 e mano, vem itens ótimos cara, ótimos mesmo no passe de batalha, e mano, eu ganhei muita coisa aqui, muita coisa mesmo, uma delas foi essa MSMC velho oeste cara, muito bonita a arma, não é tão boa, mas a skin dela mano, muito bonita, e com isso ganhei também cara, 31 caixas, pelo menos até o nível que eu tô, e uma coisa muito boa cara, é isso aqui, tipo, tu chega no nível 50, e após o nível 50, tu vai ganhando, deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume, tu vai ganhando caixas, por exemplo, cada nível que tu vai tá upando ali, tu vai tá ganhando uma caixa roxa do passe, então além disso, mano, te proporciona um open case, dando a chance de ganhar itens ótimos, então cara, eu tô com 31 caixas, vou tá fazendo aqui mano, um open case no Call of Duty com essas 31 caixas, hoje a tarde eu vou tá upando aí sim cara, pra tentar conseguir mais algumas caixas, pra ver se eu dou a sorte de ganhar alguma coisa, o passe foi prolongado, então ainda dá tempo pra você tá comprando, aproveita cara, e outra coisa também que eu achei bacana no Cod, mano, foi a única desenvolvedora de jogos, que eu vi pelo menos né, se tiver mais alguma me corrija, mas que deu atenção aí a esse caso do, que aconteceu nos Estados Unidos lá de racismo, e mano, ao invés de soltar a atualização que já tava programada, eles resolveram estender com uma forma de protesto, então cara, eu achei isso muito bacana da parte deles velho, e bom mano, vamos aqui velho, vamos fazer essa abertura daqui velho, mano, vamos ver se a gente consegue pegar essa BK57 velho oeste, que é linda pra porra, 31 caixa mano, a chance é grande, eu vou tá abrindo uma por uma, então partiu, é nóis, e vamos pra primeira caixa aqui, ver se a gente vai cagar ou não mano, primeira caixa, pegamos uma, tá cara, eu não vou falar isso aqui mano, vou falar aqui, ou peguei cabeça de cobre, ah não, é de cobre, não é de cobre, mano, já tô pensando, a minha cabeça que tá com o pensamento ferrado aí mano, e é bonito mano, essa skin não é feia não cara, vamos pra próxima aqui, uma PDW duna de areia, feia, mas beleza, vamos pra próxima aqui, mano, a meta é pegar a BK57 né cara, mas como vocês sabem que eu sou azarado pra porra em open cage né mano, não tem, vou, como é que eu vou dizer, nem vou criar muita expectativa mano, peguei uma cabeça de cobre aqui, dessa shotgun, feia, vamos pra próxima aqui, mais uma cabeça de cobre agora da outra shotgun, padrão né mano, vamos ver aqui, mais uma repetida, 80 de CP, cara, caixa de areia, coisa feia da porra, mas que ridícula essa aí, vai cagar no marco, mais uma aqui mano, 15, olha só pra ver, pra ver mais 15 de CP, pra ver tão inútil que é o bagulho né mano, um spray de extintivo, mais uma duna de areia, 15 de CP mano, cara, caixa de nível do bagulho, tá horrível, mais uma SM10, eita porra, 80 de CP pelo menos, mais uma cabeça de cobre da BY15, olha como eu falei cara, eu não tenho sorte né cara, então, eu já não, não tô esperando muita coisa, não sei se eu tenho que dizer que não, mas o cara aqui é soltinho cara, então mano, vai que caga o bagulho, ó, peguei uma cabeça de cobre da HG40, se bem cara, que no primeiro passe que teve, eu fui fazer a abertura das caixas mano, eu tava só com 4 ou 5 caixas, eu peguei aquela sniper vermelha lá mano, mano, vinda pra porra, lá eu caguei demais, caguei, demais mesmo, spray de extintivo, ar de 50, é mano, bagulho, não, não vai dar muito bom não cara, ó, sabe desse tipo de ar de 50, cara, peguei uns itemzinhos que tem um legalzinho aqui, cara, essa ar de 50 ali é bonitinha, mas o resto, mano do céu, tá acabando as caixas aqui, deixa eu ver aqui o que que tem de caixa, mano, tem 8 caixas só, só 8 caixas pra me pegar a velha oeste, a BK, vamos aqui, mais um revolver dunas de areia, cabeça de cobre da RPD, cara, que merda, cara, que merda, mas é bonito isso aí, cara, pera, agulha, tá tenso, mano, tá crítico, tá crítico, tá crítico, tá crítico, ah, caralho, mano, acho que tem mais, mano, agora já era, cara, não peguei absolutamente, mano, nada do que eu tava querendo, mas, beleza, consegui umas skins que eu não tinha ainda, mano, nesse passe aqui eu consegui skin pra porra, mano, olha a quantidade de skins que eu peguei aqui, mano, olha só isso aqui, peguei essa outro lá, insolação, muito bonita, essa M4, insolação também, linda, lindeza, ó, mas essa ação vermelha aqui foi a que eu peguei no outro passe que eu falei pra vocês, ó, nas caixas, aqui eu caguei pra porra, LK24, insolação, peguei uma skin muito bonita, cara, aqui as cabeças de cobre, essa, mano, é bonitaça, muito bonita, essa aqui é do evento que eu já tinha até mostrado no outro vídeo, deixa eu ver a MSMC aqui, mano, cadê ela, cadê essa bagaça, cadê, 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 tá aqui, mano, ó, MSMC, já vou aprimorar ela aqui, deixa eu dar um up máximo nela aqui, vamos colocar, deixa eu ver em qual pack vamos botar aqui, vou botar no pack 4 aqui, no lugar da cordite, vou equipar ela, cara, eu gosto de usar pente, eu de usar mira, eu gosto, então, deixa eu ver aqui, cara, carregador estendido, porque, pô, mano, tem pouca munição essa bagaça, então, precisa, mano, quando o longo pegar mais alcance, ou, sacada rápida, mira laser, botar empunhadura pra ter mais precisão, já tem um recoil, mano, lazarento, agora eu tô em dúvida se eu boto, mano, o que que eu vou colocar, velho, mano, eu vou botar dano, velho, vou botar dano nela, viu, cara, vamos tá entrando numa sala aqui, mano, a gente tá vendo, em jogo, cara, essa MSMC, pra vocês verem, cara, como é linda essa bagaça, vou, mano, tá botando uma partida, vai ser ranked mesmo aqui, azar do boleiro, e, cara, vamos ver como é que tá esse bagulho, mano, partiu é nóis, e bora lá, cara, a skin, eita porra, mano, cair em localizar e destruir, velho, jogar de MSMC, ainda mais nesse mapa, mano, vai, vai dar ruim, eita, que já tô sentindo que o bagulho não vai ser bom, mano, eita priula, mano, mas beleza, vamos, vamos ver aqui, o que que vai dar pra fazer, cara, tem que fazer milagre, mano, tem um arminho aqui, que tá ruim, cara, na moral, vamos ver o bichinho aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, olha só aqui, mano, que lindeza, olha que lindeza, cara, é muito bonita, cara, bonita pra porra, mano, deixa eu volar pra B, que certeza os caras vão partir pra B, né, mano, ainda mais que só teve um mongol aqui, que pegou aí, e ficou segurando a B, mano, peguei um, o outro ali, o outro ali, boa, 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 acho que o resto deve tá lá pela A, mano, vou ficar pelo meio, só falta um, só falta um, já achei, já achei, foi cuzão, consegui pegar, boa, mano, e eu acho que a MSMC, se fosse um mata-mata ia ser pior, cara, eu acho que ia ser pior, porque, mano, bagulho muito frenético, e, mano, o recoil dela é muito alto, cara, é tipo, pra te levar dois, assim, em sequência ia ser meio complicado, então, vou pra B, cara, aqui, geralmente, os caras esforçam na B, mano, mano, eu tô na posição horrível aqui, velho, vai lá aqui embaixo o bagulho, tá aqui, aqui tem, aqui tem um, segura aí, filho, os caras voltaram lá pra, pra, aqui, tem aqui, tem aqui, segura, segura aí, filho, aqui dentro, sempre, sempre tem alguém aqui dentro, ah, tão plantando, já, entrei, 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 plantando A, plantando A, plantando A, pegou, boa, solta um, já era, boa, conseguiu levar, porra, mano, velho, vou ter que pegar uma cadeira aqui, mano, senão, não vou conseguir jogar, velho, mano, eu tô praticamente agachado aqui no bagulho, agora sim, ou vou jogar, bora lá, vou voltar pra B de novo, os caras tentaram, acho, pela A ali, assim, mano, não teve, não, conseguiram plantar, não tiveram muito sucesso, provavelmente vocês vão forçar pela B agora, mano, vou colocar bem embaixo o bagulho aqui, isso, vai, vai ficar aí, beleza, o que que eu seguro aqui dentro? Peguei, ai, ah, mano, nem ferrando, cara, que eu não recarreguei o bagulho, cara, eu não creio, velho, mano, que merda, aqui eu caguei, velho, aqui, aqui eu caguei, caguei no, no, na Maria Mole, velho, que porqueira, velho, vamos lá, time, confiamos em você, mano, direita, direita, olha, passa, olha, passa, olha, mano, cara, você não tem fone, mano, você não tem fone, velho, olha só o maluco aqui, mano, o bagulho tá lá na B e o cara tá aqui mosqueando na A, mano, mano, olha, mano, cara, eu tô falando, mano, é cada noção de pombo que o cara encontra nesses defuse que pelo amor do pai amado, mano, mano, o cara, o cara voltou pra, o cara voltou pra, boa, acho que eu sei 4 tava ali no chão, só pode, mano, vamo lá, MSMC, o foda vai seguindo na parte de atacar, mano, na parte de atacar que o bagulho vai ser brabo, bom, aí, vamo ver o que a gente consegue agora, tá aqui, ó, consegui um, peguei, mais um, e foi, o outro na tripmine, aquele lugar ali é fatal, mano, ahhh, toma cruzão, consegui levar o ultimo, mano, essa arminha não é tão ruim não, cara, tá perto, mano, aquele marroco, mas de médio e longa distancia, porra, agora o foda vai se atacar, mano, e eu acho que pelo AB é o melhor local pra nós, vamo pra B, vamo pra B, ó, o time, tudo separou, mano, isso aí, isso aí que é tenso, o time se separar, mano, dá pra ralar, peguei, hein, peguei, hein, vou entrar, ai, 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 brinca, tô, toma cruzão, mano, a arminha não é ruim não, velho, a arminha é boa, e mano, essa skin, olha, mano, valeu a pena no passe, mano, e eu acho que eles, que eles, eles, eles nerfaram bastante, ó, eu acho que em breve agora já vão, tá dando uma melhorada nela, cara, que mano, ela tem um recoil absurdo, mas mano, deu pra jogar de boa, deu pra fazer uma partida top, espero que vocês tenham gostado, mano, próximo passe aí, já vão poder tá upando, conseguir também os itens do passe, e foi o primeiro, e mano, tô amando demais, mano, jogar, o cara cagou, pegou a BK57 pelo oeste, eu não cago, o cara cago, cara, tô amando demais jogar COD, COD mano, jogo muito bom, tô curtindo pra caramba, na verdade, é o jogo que eu mais tô jogando assim, mano, acho que vocês, até perceberam aí, até nos meus status lá do WhatsApp, tô postando bastante coisas do, do COD, aqui que eu falei pra vocês mano, mais uma caixa, tá vendo o que eu tô falando mano, cara, o Pô ganha caixa, o Pô ganha caixa, cara, isso aqui é, é, fiz 10 abaixo, e MSMC, tá mais do que bom mano, acho que tem alguma coisa aqui, não, cara, focar aí o pau escalão hoje ali, pra ver se a gente consegue mais caixa, ver se a gente consegue pegar aquela, aquela skin lá da BK, tentar a última caixa aqui, é, pega não foi porra nenhuma, mas bom galera, esse foi, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar de like, tamo junto mano, e, valeu cambado!